Segunda-feira De sexta-feira, hoje foi que eu vim voltar Ainda bebo, a tudo a delícia Onde era que tava meu juiz Minha mulher tá virado na cobra Gastei o dinheirinho na feira Eu tô na parra nem de sexta-feira A mulher não para de brincar Nem coragem eu te vi pra ir trabalhar Gastei o dinheirinho na feira Eu tô rodado nem de sexta-feira A mulher é a ponto de me matar Meu Deus do céu, onde é que eu vou parar? Fernando Pizadinha Estação do porró Marquinhos CBS, Diário News Francisco Matheus do Paredão, Estourado Davi da Mídia Marquinhos do Play, Alô Civil Segunda-feira Onde ressaca? Eu tô arrependido A mulher voltou de acabar comigo De sexta-feira, hoje foi que eu vim voltar Ainda bebo, a tudo a delícia Onde era que tava meu juiz E a mulher tá virado na cobra Olha, eu gastei o dinheirinho na feira Eu tô na parra nem de sexta-feira A mulher não para de brincar Nem coragem eu te vi pra ir trabalhar Olha, eu gastei o dinheirinho na feira Eu tô rodado nem de sexta-feira A mulher é a ponto de me matar Meu Deus do céu, onde é que eu vou parar? Gastei o dinheirinho na feira Eu tô na parra nem de sexta-feira A mulher não para de brincar Nem coragem eu te vi pra ir trabalhar Olha, eu gastei o dinheirinho na feira Eu tô rodado nem de sexta-feira A mulher é a ponto de me matar Meu Deus do céu, onde é que eu vou parar? Vai C2FM Agora meu amigo Marciano On, on Uou, borrazão Paredão, Vendemotos Caça, farra Vem que eu te disse Que essa daqui Brasil Estourou, viu? Convida o seu amiguinho pra sair hoje com a gente Convida o seu amiguinho pra sair hoje com a gente Hoje ela vai deixar de ser inocente Hoje ela vai deixar de ser inocente Convida o seu amiguinho pra sair hoje com a gente Convida o seu amiguinho pra sair hoje com a gente Hoje ela vai deixar e dizer inocente Hoje ela vai deixar e dizer inocente Primeiro no barzinho, depois na balada E pra deixar a noite na suíte lá em casa Hoje vai rolar a três Eu e você e minha coleguinha Só pra diferenciar Pra o nosso amor sair da rotina Hoje vai rolar a três Eu e você e minha coleguinha Só pra diferenciar Pra o nosso amor sair da rotina Fernando Pizadinha Estação do porró Paredão J.F. estourado Convido sua amiguinha A senhora Marquinhos C.B.S. Diabérios Convido sua amiguinha pra sair hoje com a gente Hoje ela vai deixar e dizer inocente Hoje ela vai deixar e dizer inocente Convido sua amiguinha pra sair hoje com a gente Hoje ela vai deixar e dizer inocente Hoje ela vai deixar Primeiro no barzinho, depois na balada E pra deixar a noite na suíte lá em casa Hoje vai rolar a três Eu e você e minha coleguinha Só pra diferenciar Pra o nosso amor sair da rotina Hoje vai rolar a três Eu e você e minha coleguinha Só pra diferenciar Pra o nosso amor sair da rotina Vai meu paramu Jardim FM 92 FM Nascer da mídia Na vida mídia Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto O seu beijo O seu fogo O seu toque me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu tentei te esquecer, parei com sucesso Eu até te quero longe, mas eu vou porque aperto O seu beijo, o seu fogo, todo toque que me deixa louco Rotei, rodei, rodei E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném E sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem? Não é porque tu senta com carinha de neném Não é porque tu senta com carinha de neném E sabe por que que tu me tem Não é porque tu senta com carinha de neném Não é porque tu senta com carinha de neném Vai e chorou, velho! Serpões FM Bora uma cena, Lídia Osmaior em Portes Francisco Mateus do Paredão, estourado Estourou, viu? Opa, Rosão! Vai! Cosmo de Vulgações Bora, Jorge Cunha Ah, senhor! E eu disse vai, vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Ô, se prepara que tu vai sofrer Vou na balada acabando quando meu porro em passar Vou na ressaca de saudade e glória por mim Só não esquece que eu te avisei E ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar no coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar no coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom 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 Estourou, vai! Estação do Corrom Maquinho CDs de Arariuz Eu digo assim Eu disse vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinho esquecer Ou se prepara que tu vai sofrer Vou dar balada na cara Com o meu corpo e dançando Vou dar resaga de saudade e implora dormir Mas não esquece que eu te avisei E ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar no coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar no coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum Ei, 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 ei Outro lugar que chego eu encontro uma ex Ei, 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 ei Já tentei de todo jeito e não conto as minhas ex Estourou, véi Pra junim, alô civil Eu sou abençoado, eu sou agradecido Tanta mulher na cola querendo ficar comigo Não sou endirado, mas ando no estilo Não quero nem saber que eu sou o duble de rico Eu sou abençoado, eu sou agradecido Tanta mulher na cola querendo ficar comigo Não sou engerado, mas ando no estilo Não quero nem saber que eu sou o duble de rico Ei, 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 ei Todo lugar que chego eu encontro uma ex Ei, 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 ei Já tentei de todo jeito e não conto as minhas ex Ei, 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 ei Todo lugar que chego eu encontro uma ex Ei, 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 ei Já tentei de todo jeito e não conto as minhas ex Vai! Marquinhos CDs, Diário News Maredão, Os Maiores Portes Olha meu bem, Gabriel, turma de pedra branca Eu sou abençoado, eu sou agradecido Tanta mulher na cola querendo ficar comigo Não sou engerado, mas ando no estilo Não quero nem saber que eu sou o duble de rico Eu sou abençoado, eu sou agradecido Tanta mulher na cola querendo ficar comigo Não sou engerado, mas ando no estilo Não quero nem saber que eu sou o duble de rico Ei, 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 ei Todo lugar que chego eu encontro uma ex Ei, 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 ei Já tentei de todo jeito e não conto as minhas ex Ei, 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 ei Todo lugar que chego eu encontro uma ex Ei, 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 ei Já tentei de todo jeito e não conto as minhas ex Vai! 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 92 FM Vai, meu parambu Tu me ame, meus irmãos Oh, oh Bora, meu dê, meu dê, vem aí Oh, oh Goça, parra Oh, oh Bora com o fuzinho Alô, sim, viu Oh, porrazão E quando eu abro o porta-malo e solto o meu sonzão Ela já vem rebolando, chamando atenção Essa mina é daquelas que gostam de se mostrar Já vivo um gostoso, mas esse é de lascar Eu abro o porta-malo e solto o meu sonzão Ela já vem rebolando, chamando atenção Essa mina é daquelas que gostam de se mostrar Já vivo um gostoso, mas esse é de lascar Mãozinha no joelho, bundinho pra cima Ripina, ripina, ripina novinha Mãozinha no joelho, bundinho pra cima Ripina, ripina, ripina novinha Mãozinha no joelho, bundinha pra cima Ripina, ripina, ripina novinha Mãozinha, joelho, bundinha em cima Vai, novinha Onde ela passa, vive mostrando essa bunda Isso é uma máquina de fazer chifre Quando eu abro o porta-malo e solto o meu sonzão Ela já vem rebolando, chamando atenção Essa mina é daquelas que gostam de se mostrar Já vivo um gostoso, mas esse é de lascar Quando eu abro o porta-malo e solto o meu sonzão Ela já vem rebolando, chamando atenção Essa mina é daquelas que gostam de se mostrar Já vivo um gostoso, mas esse é de lascar Mãozinha no joelho, bundinho pra cima Ripina, ripina, ripina novinha Mãozinha no joelho, bundinho pra cima Ripina, ripina, vai Olha a mãozinha no joelho, bundinho pra cima Ripina, ripina, ripina novinha Mãozinha no joelho, bundinho pra cima Vai, novinha Mas que solinho Sertões, FN Turma do meu Maranhão Gostou? Amor de rapariga é que é amor Amor de rapariga é bom demais Amor de rapariga não tem confusão Não tem briga não Só existe paz Ela não é saudável também não é É a rodatinha que é linda mulher Não é estressada como você é Não é a besta de tudo que eu quiser Amor de rapariga é bom demais Marginho CDs de Ardarius Mais parte da minha vida eu tô correndo atrás Amor de rapariga é bom demais Mais parte da minha vida eu tô correndo atrás Estação do corrom Bora, Júlio Play Alô, Círio Bom Amor de rapariga é que é amor Amor de rapariga é bom demais Amor de rapariga não tem confusão Não tem briga não Só existe paz Ela não é saudável também não é É a rodatinha que é linda mulher Não é estressada como você é Não é a besta de tudo que eu quiser Amor de rapariga é bom demais Faz parte da minha vida eu tô correndo atrás Amor de rapariga é bom demais Faz parte da minha vida eu tô correndo atrás Faz parte da minha vida eu tô correndo atrás Fernando Pisa Fernando Pisa Pisa Estação do corrom Eu digo assim E lá em casa é a mulher que manda Lá em casa é a mulher que manda Lá em casa o se chama é Ela manda na casa e eu mando na mulher Lá em casa é a mulher que manda Lá em casa é a mulher que manda Lá em casa o sistema é Ela manda na casa e eu mando na mulher Se eu vou na vaquejada ela diz eu vou Se eu vou no pavete ela diz eu vou E essa mulher tá causando agonia Como é que eu vou levar o peixe pra pescaria Se eu vou na vaquejada ela diz eu vou Se eu vou no pavete ela diz eu vou E essa mulher tá causando agonia Como é que eu vou levar o peixe pra pescaria E lá em casa é a mulher que manda Lá em casa é a mulher que manda Lá em casa o sistema é Ela manda na casa e eu mando na mulher Lá em casa é a mulher que manda Lá em casa é a mulher que manda Lá em casa o sistema é Ela manda na casa e eu mando na mulher Maridão da vida mídia Róxima divulgações Marquinhos, em certeza Bora Samuel Se eu vou na barquejada, ela diz, eu vou Se eu vou no bar beber, ela diz, eu vou Nessa mulher tá causando agonia Como é que eu vou levar o feixe pra pescaria? Se eu vou na barquejada, ela diz, eu vou Essa mulher tá causando agonia Como é que eu vou levar o feixe pra pescaria? E lá em casa, é a mulher que manda Lá em casa, é a mulher que manda E som, um, dois, testando Tudo pronto? Chama! J.A. Fim do paredão Estourado Quem manca tudo é a cabeça branca Vai, meu para o mundo Aciona E o doutor da loja é a cabeça branca A jambanca em branca é a cabeça branca E a jovinha na hora do céu Com as amiguinhas o coroa nunca aparece O doutor da loja é a cabeça branca A jambanca em branca é a cabeça branca E a jovinha na hora do céu E com as amiguinhas o coroa nunca aparece A cabeça branca é um cidadão de bem O empresário que precisa relaxar Vem de semana ele pega as novinhas E bagunce no churrascão em alto mal A mulher ela de copo na mão, biquíni Viu deitar mochão no fono, na sorrência Cheia de sacião Cheia de pôs de patroa Ela é da zona Vem de longe pensa que ela é a dona E o doutor da loja é a cabeça branca A jambanca em branca é a cabeça branca E a jovinha na hora do céu E com as amiguinhas o coroa nunca aparece O doutor da loja é a cabeça branca A jambanca em branca é a cabeça branca E a jovinha na hora do céu Com as amiguinhas o coroa nunca aparece O doutor rosa Essa é pra estourar no paredão Da vida mídia Alôzinho, viu? Ô, ô Paulinho Pop Vai Maquinha CDS, Diário A News A cabeça branca é um cidadão de bem O empresário que precisa relaxar E de semana ele pega as novinhas E bagunce no churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão Biquíni, viu? Então postando um pote na sua resacião Cheia de pôs de patroa Ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona O doutor da loja é a cabeça branca A jambanca em branca é a cabeça branca Porque a jovinha na hora do céu Com as amiguinhas o coroa nunca aparece O doutor da loja é a cabeça branca A jambanca em branca é a cabeça branca E a novinha na hora do céu Com as amiguinhas o coroa nunca aparece O doutor da loja é a cabeça branca A jambanca em branca é a cabeça branca E a novinha na hora do céu Com as amiguinhas o coroa nunca aparece O doutor da loja é a cabeça branca A jambanca em branca é a cabeça branca E a novinha na hora do céu E a novinha na hora do céu Com as amiguinhas o coroa nunca aparece Arnaldo Gramações Marquinhos a 10 Paredão Nenê Motos DJ Marquinhos o Jambanca em branca é a cabeça branca E a novinha na hora do céu E a novinha na hora do céu Agora Júnior tem Alôzinho, viu? Vai Acion O nosso homem é assim, você vai gostar Fizer, tá bombando e não pode parar Fecha na rosa, é assim Segura minha mão que você baila pra mim Se eu dança assim comigo Vem de ladinho que eu desino Baila comigo pra valer Só eu e você Você dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Xandega O viseiro vai pombar E você dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Xandega O viseiro vai pombar O nosso homem é assim, você vai gostar Fizer, tá bombando e não pode parar Fecha na rosa, é assim Segura minha mão que você baila pra mim Você dança assim pra mim Vem de ladinho que eu desino Baila comigo pra valer Só eu e você Você dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Xandega Xandega O viseiro vai pombar Vai Agora meu amigo Zamoão Lula do meu Maranhão Vem tocando isso Vai Vai meu paramu Essa aqui estourou Vai Perdi a hora Mas encontrei você aqui Desde aquela noite Eu nunca mais me entendi Você levou meu coração Levou meu olhar E eu sigo cego, infeliz Querendo te encontrar Pra conversar Te convencer Te confessar E eu quero só você Não esquecer Não esqueci Seu nome Seu rosto A sua voz Outro dia Eu te vi Numa tarde Tão velhão Você passou No circular Pela praia Do leu Corri atrás Tarde demais Perdi a condição De conversar Te convencer Te confessar Que eu quero só você Sei que isso não tem importância Pra você não tem sentido Marquinhos CDs Diário Mas a noite aumenta a distância E perdi no seu caminho Encontrei falando sozinho Eu sigo sempre sem destino Pra te encontrar Pra conversar Te convencer Te confessar Que eu quero só você A vida tem dessas coisas Olha só nós dois aqui Presos num elevador Numa noite Sem dormir Zero hora No relógio Que legal você está aqui E amanhã Pela manhã A gente pode sair Pra conversar Te convencer Te confessar Que eu quero só você Eu quero só você Sobra quem tá com o coração sofrendo Vai essa daí, ó A rocha Sente aqui, preciso falar com você Já tem um tempo que o meu coração Tô sufocado nessa situação Um beija bem Você merece mais que isso Mulher bela de um lindo sorriso Infelizmente não dá mais Quantas noites eu deitei Com você pensando nela Dormia ao seu lado Mas querendo acordar com ela Quantas vezes eu tentei Só que o beijo não encaixou Não tem como inventar sentimento Não adianta por seu amor Como te amar assim Desse jeito Se não existe um pingo de amor Aqui no peito Não adianta mentir Pra você e pra mim Como te amar assim Não dá mais Eu já tentei Eu fiz de tudo Mas não fui capaz Tô acabando de vez Com essa novela Me desculpa não dá mais Eu ou ela Fernando pisadinha Em ritmo de arrocha Quantas noites eu deitei Com você pensando nela Dormia ao seu lado Mas querendo acordar com ela Quantas vezes eu tentei Só que o beijo não encaixou Não tem como inventar sentimento Não adianta por seu amor Como te amar assim Desse jeito Se não existe um pingo de amor Aqui no peito Não adianta mentir Pra você e pra mim Como te amar assim Não dá mais Eu já tentei Eu fiz de tudo Mas não fui capaz Vou acabando de vez Com essa novela Como te amar assim Desse jeito Desse jeito O que é isso no tente do mundo Não dá mais O que você acha que é Eu já tentei 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 O que é isso? 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 E você terminou, mas não consegue sair da minha vida E a cada encontro, cada corre e toma recaída E larga esse copo de cana e beija minha boca Não me larga mais, não me deixa mais E larga esse copo de cana e beija minha boca Não me larga mais, não me deixa mais E larga esse copo de cana e beija minha boca Não me larga mais, não me deixa mais Larga esse copo de cana e beija minha boca Não me larga mais, não me deixa mais E mostra como faz Chega o silêncio Chega o silêncio Vá, que usa Deus Nove doce, FIA Vá, que usa Deus Vá, que usa Deus Vá, que usa Deus Isso é perdão, não fiz a linha Ela sabe que eu jogo sujo Mesmo assim quer entrar no meu mundo Toda cidade já sabe que eu sou cafajeste O tipo de cara que ela não merece Mas o problema é que ela não me esquece Já virou rotina bater na minha porta a sete Ela sabe que eu não pesca, eu sou imperfeito Mas é viciada no meu beijo Ela é viciada no meu beijo Ela sabe que eu não pesca, eu sou imperfeito Mas é viciada no meu beijo Ela é viciada no meu beijo Ela sabe que eu não pesca, eu sou imperfeito Mas é viciada no meu beijo Mesmo assim quer entrar no meu beijo Mesmo assim quer entrar no meu mundo Toda cidade já sabe que eu sou cafajeste O tipo de cara que ela não merece Mas o problema é que ela não me esquece Já virou rotina bater na minha porta a sete Ela sabe que eu não pesca, eu sou imperfeito Mas é viciada no meu beijo Ela é viciada no meu beijo Ela sabe que eu não pesca, eu sou imperfeito Mas é viciada no meu beijo Ela é viciada no meu beijo Ela sabe que eu não pesca, eu sou imperfeito Mas é viciada no meu beijo Ela é viciada no meu beijo Ela sabe que eu não pesca, eu sou imperfeito Mas é viciada no meu beijo Ela é viciada no meu beijo Registração do corrom Marquejada Music Sempre a Cedês Sempre o Cedês Marquejada 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 Cedês O que é isso?